O DJ Guina não tá de brincadeira, não tá de brincadeira É a pura dos bairros Depois do Mandela vai levar uma patrita Depois do Mandela vai levar uma patrita É barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta 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 é lançamento do RD Uma nota de brincadeira E depois do Mandela vai levar uma patrita É barulhando, barulhando, barulhando Tua buceta é barulhando, barulhando, barulhando Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha Cuspe tipo de raça vem Vem da xerequinha Cuspe tipo de raça vem Vem da xerequinha Cuspe tipo de raça é pirocada Pirocada, mas xereca, tudo danado Então vem da xerequinha Cuspe tipo de raça vem Vem da xerequinha Cuspe tipo de raça é pirocada É pirocada, mas xereca, tudo danado Pirocada, é pirocada, mas xereca, tudo danado Pode vir piranha, joga xota nos maloca Olha só mulher, tarrar na piroca Olha só mulher, joga xoxota na piroca Viu, moleque é talibã, hoje rola o rosa roça Olha só mulher, tarrar na piroca Olha só mulher, joga xoxota na piroca Viu, moleque é talibã, hoje rola o rosa roça Pode vir piranha, joga xota nos maloca Pode vir piranha, joga xota nos maloca Olha só mulher, tarrar na piroca Olha só mulher, tarrar na piroca O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga tchuca, então joga tchuca Então joga tchuca, que o bonde vai à loucura Então joga tchuca, que o bonde vai à loucura Então joga tchuca, que o bonde vai à loucura Mas se Romário é mil gol, DJ Guina é mil buceta O novinho de São Paulo pensa que eu sou de popê O dia rasta pra base, é só que só canta o tinteiro Se Romário é mil gol, o DJ é mil buceta O dia rasta pra base, é só que só canta o tinteiro Se Romário é mil gol, o DJ é mil buceta Ai droga, a droguinha esse é o DJ Guina vai comer tua xerequinha Ai droga, a droguinha esse é o DJ Guina vai comer tua xerequinha O DJ Guina agita o baile, o DJ Guina agita o baile Putaria firme e fica de verdade, ela desce firme e a xereca com vontade Ela desce firme e a xereca com vontade Bate, 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 bate A xereca com vontade Bate, bate, bate A xereca com vontade Joga lá no chão Joga com vontade Joga lá no chão, mulher Joga com vontade Bate, 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 bate A xereca de verdade vai Bate, bate, bate No chão com vontade Bate, 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 bate E aí, é a pura dos bairros Peita do bandelão